Bom, você pensou nesse jovem casal, que é esse jovem casal que não tem filhos, que gosta de arte, o mesmo briefing, né? Exatamente. A proposta do quarto foi pensando no jovem casal da cidade, Capixaba, com tons mais claros, mais negros, porque a nossa cidade é muito quente. Então foi justamente essa pegada do contemporâneo misturado com o luxo do branco, do espelho, do dourado, dando essa atmosfera gostosa que a gente está vendo aqui. Muito legal. Então quer dizer que no Espírito Santo as pessoas preferem as cores claras porque é quente demais. Nem é tão quente. Imagina. Eles têm praia, gente. Tão gostoso. Então acaba que os clientes pedem sempre decoração em bejes, brancos, os tons mais neutros e claros. Diferente de São Paulo, cidades que tem mais frio, né? Que a gente usa cores e madeira para aquecer. A gente tem um quarto aqui num tamanho muito real, né? Mais quadrados, sabe? No total, junto com o banheiro, tem 23 metros quadrados. Qualquer apartamento na cidade, quebrando as paredes, banheiro e quarto, dá essa dimensão. É um tamanho bem real mesmo. É legal, porque daí você pode mostrar o trabalho, seus clientes vêm aqui e falam, é de fato, ele consegue fazer. É, a dificuldade, o desafio é conciliar essa metragem com diferencial, com fluxo e atender aos clientes. E eles estão chegando aqui e realmente estão ficando impressionados que eles chegam e se identificam com o espaço. Aí falam, isso cabe na minha casa. Exatamente. Bom, o que a gente tem antes de mostrar o banheiro? Porque tem um banheiro aqui atrás. Aqui atrás tem um banheiro. Antes de mostrar o banheiro, vamos ver o que a gente tem aqui, desse lado. Então, começando nessa gama de cores neutras, como eu falei. O diferencial do quarto é uma cabeceira, que é uma tela de um artista da cidade, que se chama Nardelli. Nardelli, essa é a tela do Nardelli. Nardelli, com iluminação, dando um efeito de backlight. Então, eu trouxe o backlight para a cabeceira, com arte ao mesmo tempo. A volta da cama, que por muito tempo as pessoas pararam de usar cama, era só cama box. Então, uma cama com cabeceira também, fazendo uma composição com a outra. E é um quarto muito prático, porque você tem um espaço de apoio, de estudo para leitura e um criado-mudo do outro lado. Então, a gente tem aqui, as pessoas sempre perguntam isso. Se eu preciso ter dos dois lados da cama, criar dos mudos iguais. Não preciso. Aqui, nesse caso, a gente está vendo que não precisa mesmo. Isso. Eu gosto de trabalhar com a simetria, porém, nesse caso, não precisa. A gente acaba trabalhando a simetria nas cores, nos detalhes. Então, a gente tem ali uma... Aliás, um móvel lindo, né? De quem que é aquela escrivaninha ali? Essa escrivaninha é da Lider Interiores. E é uma peça assinada do estúdio da própria empresa. Que linda a escrivaninha. Chão, a escrivaninha leg. Escrivaninha leg da Lider. E a cama é deles também? A cama também é da Lider. A cama chip também é da Lider. É uma peça assinada. A Lider, esse ano, eles estão fazendo 70 anos. Então, eles estão com essa pegada de produtos assinados. Então, tem estúdio nada se leva. Tem latugue, estúdio próprio. Está bem interessante. Muito legal. Você botou uma escultura grande ali do lado. Isso. Essa peça do Ivan Coelho, chama Totemfitas. É uma peça que foi feita... Eu solicitei essa peça para realmente estar naquele cantinho ali. Para ter um diferencial, para ter uma arte naquele canto. Acho que ficou interessante. Você ainda conseguiu fazer do lado de cá uma estantezinha com fundo de vidro? Colocou mais algumas peças de arte? Essa pegada da arte é importante. Acho que caracteriza o espaço, quem habita. Acho que realmente dá uma atmosfera boa. E também, outro diferencial, está na composição da cama. Ao invés de estar usando o recaminé, um cuff, eu botei duas poltronas giratórias. Elas são para ver televisão, para apoio. Deu um efeito interessante também. Vai calçar o sapato, está esperando a mulher terminar de se trocar. Isso aí. O marido está dormindo, você está no WhatsApp, ou vice-versa, sei lá. Exatamente. Ali faz de conta que tem uma janela, mas não tem atrás da cortina. É uma janela fake, é uma cortina. A cortina é linda também. Com o mesmo tecido da poltrona, fazendo essa composição. Todas as roupagens das poltronas e cortina é o mesmo tecido. Você pediu para eles. Você pegou, essa aqui é líder e você mandou... Isso, eu pedi da líder. O tecido também é o estúdio Nada Se Leva, que assinou. E eu fiz a cortina. Muito legal. Agora a gente vai visitar o banheiro. Eba! O banheiro é aqui. Olha, você tem essa peça bonita demais. Isso, essa peça também foi feita sobre os cuidados desse projeto, que a Ana Paula Castro conseguiu traduzir o que eu queria. E realmente ficou bem bonita. Muito bacana. É metal e madeira? É o banheiro. O desesperadamente, o nosso cinegrafista pergunta, onde é o banheiro? E agora, você também deve estar se perguntando, onde é o banheiro? Nós vamos abrir uma porta aqui no piso e... Não, mentira. Vai ser aqui. Posso empurrar? Pode. Olha lá, Rodrigo. Tcharam! Agora, pasme, o banheiro é imenso. Vem. Vem aqui, que o banheiro é maravilhoso. Não acaba aqui, não. Tem que continuar. O banheiro é maravilhoso. Eu moraria no banheiro. Eu também moraria no banheiro. Eu costumo brincar assim. Eu mesmo tenho um banheiro desse. Mas quem é que tem um banheiro desse? Você tem um cliente que tem um banheiro desse? Tenho. Tenho clientes que têm esse tipo de banheiro. Tem como passar o número do WhatsApp para a gente? Secreto, secreto. É um banheiro que tem. Uma bancada generosa, com aqui um apoio de espelho embaixo. Um aparador. É, o banheiro também pegando essa gama de cores, do branco, do bege, do dourado. Dentro de uma metragem original de um apartamento. Usei bastante espelho para driblar isso, para poder dar esse aspecto mais confortável. Então, nós temos o espelho com iluminação. Nós temos o aparador de espelho com a função de bancada. E o interessante daqui é esse acesso que nós temos do box para o closet, através de um deck. Nós já vamos mostrar. Metais lindos, dourados aqui da Deca também, hein? É, esses metais da Deca são um lançamento, uma cor chamada Red Gold, que tem um toque acobriado. Que dá todo o ar sofisticado. E aqui, o que é na parede? Esse revestimento da Porto Belo Shop é um lançamento também. É uma pastilha de porcelanato. Quem olha, acha que é pedra, mas não é. É porcelanato. É porcelanato. Vem em placa. Vem em placa, 30 por 30. Se assenta como pastilha. Atrás de mim tem uma luminária também. Essa luminária de uma design de joias, que a empresa fez um contrato com ela para poder desenvolver joias em forma de peças de iluminação. Então, é uma arandela chamada Arandela Nuvem, que realmente parece uma joia, parece um brinco, se você observar. É, muito legal. Bom, o Rodrigo estava desesperado querendo saber onde era o banheiro, porque a porta tem uns detalhes de iluminação que confundem mesmo. Você não vê, né? Tem uns cortes com fitas de LED nas portas. Isso. Foi outro desafio do projeto. Como iluminar uma porta? Porque a minha ideia era, fechou a porta do banheiro e do closet, a sensação de um painel único. E abriu, você entra de um lado ao banheiro e do outro lado ao closet. Muito legal. Ó, Rô, agora você vai entrar aqui um pouquinho. A gente vai passar pelo meio aqui, tem um deck com dois chuveirões da decka de teto lá em cima. Do lado de cá a gente tem o... Isso aqui é pedra mesmo? É o branco pananá. O branco pananá. E do lado de cá a gente tem o closet com um sapato dele e todo o resto dela, como sempre é na vida real. Isso aqui está bem real. Isso aí. Então, a ideia do closet não é nem mostrar o espaço, e sim o que eu consigo fazer num closet. Uma iluminação diferenciada que vem do fundo do armário, destaca muito mais a roupa, fica um aspecto mais moderno, fica com uma sensação de loja. Acho que ficou gostoso isso. É, para escolher o look do dia, fica mesmo aqui. E aí, bom, as prateleiras é mais para mostrar o que é as possibilidades. E aqui você colocou prateleira de vidro. Dá essa transparência que você consegue ter acesso visual de cima para baixo, de baixo para cima. Acaba ficando interessante. E outro diferencial dos meus projetos é que eu não uso puxadores, aqueles perfis de alumínio. Eu tenho sempre que trabalhar com cavas feitas na própria marcenaria, que dão uma leveza no móvel. Você pode ver que nas gavetas fica bem limpinho, fica moderno. Olha aqui, consegue mostrar, Rodrigo? Ele não trabalha com puxador. Aqui você tem um lugar para encaixar a sua mão. E aí aqui está bagunçado, não vou mostrar. Deixa eu ver se esse também está cheio de coisa. Deixa eu ver. Isso é muito real, esse closet. Acaba que tem que ser os bastidores. Os bastidores, mas para abrir, muito bacana. Agora a gente vai sair por aí. Espera aí, tem coisas aqui para falar. Bom, deixa eu ver. Obrigado no programa esperando o banho. Pelo banho, o pessoal do WhatsApp. Eu leio já já, já leio esses recados. Do toalheiro. Do toalheiro, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui tem uma pergunta, mas é do outro ambiente. Bom, a gente colocou jardim no banheiro? Isso. Com o tema brasilidade, eu tentei trazer, de certa forma, algum elemento que mostrasse isso. Então, eu desenvolvi esses cachepôs, que ficam dentro do box, com planta natural, fácil manuseio e manutenção também. E o toalheiro, em vez de estar na parede, eu embuti nele. Então, deu um diferencial nessa peça. Então, a gente tem um cachepô iluminado, tem iluminação aqui nas plantas. Você é danado, hein? Aí, aqui embaixo, ela colocou o toalheiro para pegar as toalhas. Aqui do box, que está desse lado. Do lado de lá, o vaso e a bancada de pia. Do lado de cá, o closet. Já fez, assim, closet integrado ao banheiro, desse jeito? Não. Tem cliente que me pergunta, você é aqui na Casa Cor, né? Como funcionaria o closet, o banheiro aberto, né? Em relação ao vapor? Eu sempre respondo de seguinte forma, que isso aqui é uma loja de decoração. Se fosse a casa do cliente, aqui teria uma porta de correr. Tá. Então, você isolaria para não ter o vapor. Exatamente. Pode dar mofo, né? Pode estragar as roupas. Muito legal. A não ser que você esteja em Casa Cor Brasília, onde é super seco. Aí é bom, né? Aí é uma ótima solução, né? É uma solução. A gente vai sair para o lado de cá, você vai sair para o lado de lá. A gente se encontra ali no quarto. Aqui, chegamos no quarto. Tcharam! Fechei a porta, ó. Incrível. Muito bacana. Bom, adorei conhecer o suíte do jovem casal, que tem quantos metros quadrados? Você falou? 23 metros quadrados. É a metragem real de Um Quarto, Um Banheiro e Vitória. Um Quarto e Banheiro em Vitória. E o jeito de morar em Vitória, você aprendeu como aqui é muito quente, prefere esse cor mais claro para dar essa sensação de ambiente mais fresco. Isso. Você vai até nas salas, elas são todas brancas, neutras. Vai observar por aí. Muito legal. Você tem o Instagram para a gente? Tenho. Sérgio Caos. O Facebook também, Sérgio Caos. Caos, C-S-C de casa, A-U-S. Caos. Sérgio Caos. Muito legal, Sérgio. Muito obrigada. Obrigado também. Obrigado também. Obrigado também. Obrigado também. Obrigado.